E comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, o programa Mente Aberta tem essa série tratando das cinco solas da Reforma Protestante e hoje nós temos a alegria de receber o querido pastor Wellington, diretor do Seminário Cris para as Nações, para conversarmos sobre Sola Fide, não é isso pastor? Seja bem-vindo ao Mente Aberta. Amém, prazer. Sola Fide é uma expressão latina que quer dizer? Somente a fé. Somente a fé. E no caso das solas, nós temos visto nessa série que as solas, Sola Scriptura, por exemplo, ela é uma resposta à Igreja Romana que achava que a tradição também tinha que ser valorizada nas questões religiosas, nas questões da Igreja. Sola Fide, só a fé. Quando os reformadores propuseram, sobretudo o Lutero, propôs só a fé, estava querendo dizer que o que mais não era tão importante assim para a salvação de uma pessoa, para a vida cristã de uma pessoa. É interessante porque todo o histórico da Reforma, ele é para combater os desvios da Igreja. Isso. Porque a Igreja, no primeiro século com Cristo, ela tinha suas bases muito sólidas, os princípios, você vê Atos 2, de 42 a 47, vai falar ali de algumas coisas que a Igreja tinha, a comunhão, a doutrina dos apóstolos, o partido do pão, as orações, tinham tudo em comum. Essas coisas aí, ela foi se perdendo, principalmente, como a gente vê na história da Igreja, como Constantino entra, aí houve a romanização da Igreja, o reconhecimento da Igreja agora como a principal, a religião principal do Império. E aí com essa romanização, o que aconteceu? A junção entre Igreja e Estado. Isso nunca é bom. Por incrível que pareça, não é bom. Porque a Igreja se aquietou e ela começou por causa dos pagãos que estavam entrando e se convertendo, entre aspas, ela começou a inventar algumas modas, vamos por assim dizer. Então agora nós aceitamos que pecado não é tão pecado assim, nós aceitamos aí que eles adorem as imagens, então vamos fazer um sincretismo, houve um sincretismo. E com isso a Igreja desvirtuou daquilo que era o propósito original. Mas o que eu acho interessante, porque em toda a história da Igreja, nós já estamos praticamente com dois mil e dezessete anos quase, né, de história da Igreja, durante esse tempo todo, Deus sempre teve um remanescente fiel. Sempre guardou. Sempre teve um povo firme, como na época de Elias, né, que Deus falou para ele, sai de ser caverna. Ele falou, ah, só eu fiquei. Só eu. Só eu. Tem sete mil joelhos que não se curvaram. E aí, com isso, nós tivemos movimentos de reforma, mas nenhum do tamanho que foi o de Lutero. Tivemos John Hughes, que morreu, inclusive, por causa e defendendo a volta da Igreja e os princípios originais dela. Foi quase cem anos. Cem anos. Antes de Lutero, né? Cem anos. Exatamente cem anos a morte dele, quando ele fala uma frase séria, porque ele fala, hoje, vocês estão matando um ganso, mas daqui a cem anos vai aparecer um príncipe e vocês não vão poder matá-lo. E foi um trocadilho com o nome dele, né? Que é Hansen. Isso. Não sei se é em tcheco, porque ele era da República Tcheca, da Boa Rémi, né? É, de um bússio. Hansen é ganso, né? É. Então, ele quase que profetizou que vai virar alguém aí que vai conseguir fazer essa reforma. E, na realidade, foi uma profecia, porque cem anos depois, nós temos Martim Lutero afixando as 95 teses na Igreja de Wittenberg, na Alemanha. Cem anos depois. Cem anos, exatamente. No caso do Hansen, você falou de John Hansen, ele acabou sendo morto pelo Conselho de Constância. De Constância. No Conselho de Constância, ele foi morto. Quando, cem anos depois, vem Lutero, assim como Hansen, Hansen era um sacerdote humano. Sim, como Lutero também. Como Lutero era. Algumas semelhanças há, e eu gostaria da gente conversar um pouquinho sobre isso, porque Hans, ele foi chamado para o Conselho, e ele foi para o Conselho achando que ele ia poder defender os princípios que ele cria, né? Que são princípios partilhados depois por Lutero. Mas, quando ele foi para o Conselho, lá ele foi preso, julgado e condenado a morrer na fogueira. Sim, mas engraçado que ele foi para lá com uma carta declarando o que ele teria liberdade para ir e para voltar. Então, ele poderia ir e voltar sem problema. Mas, o problema não é quem deu a carta para ele ir, o problema é quem estava recebendo ele. Porque eles já tinham formatado na mente deles que ele era um problema e que ele deveria ser morto. Não importa, não era um julgamento. Aí nos lembra o Cristo, né? É. Não importa quem você vai se defender, você já está morto, ele já chegou lá para morrer. Então, não foi para se defender, já foi para morrer. Então, Hans foi condenado e morreu. Morreu. 100 anos depois, Lutero, na mesma toada, questionando alguns erros teológicos que a Igreja Romana defendia, ele acabou também sendo chamado para Roma, ou pelo menos havia a possibilidade de ir para Roma. Só que os próprios amigos falaram, Lutero não vai, porque com Hans aconteceu isso, né? Aí que ele fica até contra gosto e ele tem algumas experiências muito interessantes nessa área da fé. Foi em Romanos que ele leu, né? Romanos. Em Romanos, o Martín Lutero, ele vai... É interessante, antes de falar do verso em si, é interessante você ver que ele já era um estudioso da Bíblia. Sim. Por isso que quando nós temos a sola escritura, ou seja, somente a escritura, somente a Bíblia, né? Porque ela é viva. Eles já passaram por aquele texto centenas de vezes. E de repente ele vê ali e o justo viverá pela fé. Ele fala, gente, não pode. A salvação, porque havia a venda das indulgências, né? Que era a venda de salvação, era a venda do perdão, né? Indugência, exatamente isso. Bom, o seu perdão é, exatamente. Então, inclusive as teses, a maioria delas mesmo, fala contra a indulgência. Ela toca na questão da fé. Quer dizer, a salvação não é comprada. Você não consegue comprar o seu perdão. É pela fé. É pela fé. Aí vem o sola feed. Porque a igreja romana, ela dizia que você pode comprar o seu perdão, você pode comprar a sua salvação. É aquela máxima onde eles interpretam erroneamente a fala de Tiago, né? Quando ele fala com respeito à fé, com respeito às obras e tal. Então, eles interpretam o seguinte, se você tiver obras, essas obras te justificam. Então, você precisa de obras para ser salvo. A fé, ela é simplesmente um objeto das suas obras. Ela é o fim. Ela não é o início. E, na realidade, é um contraponto com aquilo que o próprio Tiago falou. E eles falam, ah, Tiago e Paulo tiveram ali uma certa disputa. Porque Paulo fala que é, em Efésios capítulo 2, que ele fala, Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, quer dizer, Paulo foi contrário a Tiago, eles eram inimigos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ambos estavam falando a mesma coisa. O que eles estavam dizendo? Paulo diz, nós somos justificados puramente pela fé. Não é por obras. É pela fé. Tiago diz assim, eu quero dizer para você que aquele que tem fé, ele tem obras. Ele não disse que nós somos justificados pelas obras. Mas ele disse que aquele que tem fé tem obras. E ele está correto. Paulo, quando diz que nós somos preparados para as boas obras, ele está dizendo que as obras são a evidência da fé, é isso? Evidência da fé. E Tiago, ele fala também. Ele fala, então me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras pela fé. Porque eu creio também que aquele que tem fé, ele produz obras. E por que incomodou tanto Roma essa questão da fé pregada por Martinho Luterro? É, aí é que está. A gente tem que entender primeiro o porquê da venda das indulgências. O Papa, ele queria muito a construção da Basílica de São Pedro. Já era começada. Então, como que eu termino uma obra? E é até bom a gente trazer para os dias atuais. É verdade. Porque muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o templo entre si, porque não existe mais o templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nos preocupamos tanto com prédios e nos esquecemos do verdadeiro tabernáculo, o templo do Espírito Santo, que é o ser humano. Então, eles se preocuparam tanto em construir a Basílica de São Pedro, que eles falaram assim, então nós precisamos de dinheiro. Como? Então, vamos vender salvação. Então, as pessoas agora podem comprar. Se você tem dinheiro, aí é obra. Porque eu trabalho, o que é o meu salário? Eu estou vendendo o meu tempo. É o meu tempo. Então, você trabalha, você compra a sua salvação. Você compra o seu perdão. Você compra até o perdão daqueles que já morreram. Olha para você ver. Você podia comprar indulgência para parentes, por exemplo, que morreram, tinham uma vida dissoluta, mas você não sabia de onde que estava, né? Exatamente. Você poderia, ah não, vou tirar a alma dele do purgatório e agora vai para o paraíso, até uma frase que Lutero mesmo coloca, ao te lintar da moeda na sacola, uma alma sai do purgatório. Ou seja, isso daí é antibíblico. Por isso que eles defenderam fundamentos que servem até os dias de hoje. Somente a palavra, ou seja, isso não está, isso fere a palavra de Deus, somente a fé. Salvação, justificação, regeneração é pela fé. Porque é obra de Deus no ser humano. Não depende de nós esta obra, depende de crer. É o que Paulo fala em Romanos 10, 9, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. É maravilhoso. Nessa proposta então de Lutero de só a fé, era uma proposta que chocava diretamente com os interesses da igreja oficial da época, a igreja romana, porque ela dependia das obras, ou pelo menos de algo mais material, para manter o seu poder. Porque a fé é muito subjetiva, no sentido que é ligada ao indivíduo. E ela quis agora materializar a fé no sentido de você só pode crer se você vê. Só que Hebreus fala que eu vejo, eu creio sem ver. O conceito de fé em Hebreus é esse, né? É esse. Hebreus capítulo 11, 1, vai falar isso. A fé é certeza e convicção daquilo que eu espero e daquilo que eu não vi. Então é meio que, tem gente que fala assim, que fé é um pulo no escuro. Não, eu creio que a fé é mais racional do que a razão. Porque eu vou crer no Criador. E que o Criador, ele é poderoso para fazer o que ele quer. Eu quero, pastor Hélito, que a gente converse um pouquinho sobre o sola fide nos dias atuais também. Será que a gente está precisando de resgatar a sola fide? Tem certeza? Vamos falar nos dias atuais. A gente precisa também de puxar. A gente está precisando de resgatar o sola fide. Mas vamos conversar depois do nosso intervalo. Vamos tomar uma aguinha e já voltamos com o programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta. Hoje recebendo o pastor Hélito, diretor do seminário Cristo para as Nações, conversando sobre sola fide, só a fé. E eu perguntei ao pastor Hélito, no fim do primeiro bloco, sobre a questão da contemporaneidade do sola fide. Pastor Hélito, são 500 anos de reforma. 500 anos. A igreja demorou, deixa eu pensar, de Constantino para a reforma há mais ou menos mil anos. 1.500 desde o nascimento da igreja lá em Atos 2. Então nós estamos há 500 anos da reforma. Quando Lutero falou, vamos voltar para a fé? Só a fé. Hoje em dia, nesse andar desses 500 anos aí, a fé continua sendo um ponto marcante da igreja reformada, protestante? Ou não, nós estamos precisando de voltar para o princípio luterano lá de sola fide? É, por isso que eu até falei no final do primeiro bloco, se a gente ia tratar sobre isso, porque é muito complicado. Porque, na realidade, Salomão vai falar que o que foi, o que é hoje já foi, o que será no futuro já foi também. Ou seja, a história é cíclica. A história não é retinha, vai acontecendo. A gente sempre vai voltando nos pontos anteriores. Infelizmente, o que a gente vê hoje, né, do século, poderíamos dizer, né, do século XX e século XXI, foi desvirtuar novamente para os erros que a igreja, na romanização, ela cometeu. Então, a igreja voltou aos problemas... Voltou aos problemas. Da época de Lutero. Exatamente. E a fé foi um desses grandes problemas. Por quê? A igreja, como você diz, a igreja oficial da época de Lutero, ela jogava a fé em coisas. Ela tirou a fé do Cristo e ela colocou a fé nas coisas. Você pode comprar isso daqui, você pode comprar um pedaço da cruz do Cristo, você pode comprar a salvação, você pode comprar... Então, agora, ela materializou tudo. E com o passar do tempo, com o sola feed, é só a fé. A fé é certeza das coisas que se não vêem. Então, a fé em Cristo Jesus, a fé é nele. Ela é suficiente. E o que tem um aspecto até, digamos, equalitário, porque você não precisa ter renda. Você pode ser rico ou pobre, que tendo fé você vai ser salvo. Exatamente. Porque antes, não. Quanto mais rico, mais salvo você era. Ou quanto mais rico, mais pecado você poderia ter. Então, tipo assim, eu vou pular o carnaval no Espírito Santo, ou na Bahia, seja lá quem for, ou lugar que for, ou até aqui. E aí, eu compro já o meu perdão do padre. Vou lá, já me dá um documento de perdão para lá. Então, era mais ou menos isso que acontecia. Aí, trazendo para o tempo de hoje, nós estamos na pós-modernidade. Aonde que nós temos visto esse desviar? Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas, porque a igreja é de Cristo, a igreja é santa, mas muitas pessoas, muitos líderes, eles estão tirando o foco da pessoa do Senhor e colocando nas coisas. Você compra isso para você ser abençoado. Então, as pessoas acabam colocando a sua fé nas coisas. É no seu lenço, é no seu óleo, é nisso, é naquele outro, é no copo d'água, é na pedrinha, é na água do Rio Jordão. Eu sei que, de repente, aqueles que estão nos vendo podem até falar, poxa, mas eu já fiz isso, eu não estou questionando a pessoa, estou questionando as práticas que nós temos. São práticas equivocadas por causa do princípio. Quando o apóstolo Paulo escreve aos gálatas, ele vai, literalmente, ele vai chamar a atenção deles, porque eles estavam mudando a fé para as obras. Tipo assim, eu tenho que cumprir a lei para ser salvo, então, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer para ser salvo. Ele falou, peraí, quem vos enfeitiçou? Essa palavra é pesada. Quem vos enfeitiçou? Vocês começam na graça e vocês estão querendo voltar para a lei? Estão querendo que pelas obras vocês sejam justificados? Vocês foram justificados pela fé e não pelas obras. Então, ele vai chamar a atenção duramente dos irmãos da galáxia por causa disso. E hoje em dia, eu acho que se Paulo estivesse aqui, ou talvez ele esteja remoendo o túmulo, ou não sei, né? Mas ele falaria a mesma coisa, quem vos enfeitiçou? Hoje a nossa fé saiu do Cristo e ela veio para as coisas. E quem enfeitiçou a igreja evangélica contemporânea para ela chegar nesse ponto? Você consegue identificar um momento na história da igreja pós-reforma, que foi um momento assim de... Igual diz na Apocalipse, lembra de onde caíste? Isso. Tem algum momento específico? Não, você acha que foi um movimento mais a longo prazo? Olha, eu não poderia, porque eu seria até prepotente se eu falasse foi aqui. Mas uma das coisas que eu posso pontuar, que eu acho que até os dias de hoje traz muito dano para a igreja, é a teologia da prosperidade. Eu creio que Deus é poderoso para nos prosperar. Mas a prosperidade bíblica é diferente dessa prosperidade que estão pregando hoje. Hoje se fala muito na prosperidade, que se você é rico, se você tem casa, se você tem carro, se você tem isso, aí você é uma pessoa próspera, aí você tem a bênção de Deus. E tendo fé você vai ter isso. E tendo fé você vai ter isso. Mas fé em quem? É, essa é a questão. A minha fé está onde? Porque se a minha fé está no Cristo, o Cristo falou uma coisa um pouco diferente. Sabe o que ele falou? João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições. Aliás, ele começa dizendo, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende-me o ânimo porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 4, ele vai dizer, olha, eu tenho experiência de todas as coisas. Eu aprendi a viver contente. Esse contentamento é a prosperidade, você ser feliz com aquilo que você tem. Esse texto é exatamente aquele que ele fala no versículo 13, né? Tudo posso. Tudo posso. O equívoco que hoje é pregado também. Tudo posso. Você pode ser rico, você pode ser poderoso. Paulo não disse isso. Paulo disse assim, a minha fé, ela é tão poderosa em Cristo que eu posso passar necessidade. É o que ele fala. Eu tenho experiência de ter necessidade, como ter em abundância, entendeu? De ser perseguido ou não. Ele fala assim, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. E aí que entra a questão. Fé em que? Ou fé em quem? Fé em uma pessoa. Porque me parece que hoje em dia também, esse sola fide tem que ser depurado na igreja evangélica. Porque parece que é uma igreja que às vezes tem muita fé também, mas às vezes a fé na denominação, a fé na figura do apóstolo, do pastor, da pastora. Não é? Parece que é uma fé em si mesmo. A gente tem fé. Porque dizer que as pessoas não têm fé, talvez não seja uma boa avaliação. Porque fé... Todo mundo tem fé. Tem fé. A questão da reforma era fé focada em Jesus. Direcionada no Cristo. Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da fé. Não existe uma fé genuína para salvação e justificação, se não através do Senhor Jesus Cristo. Porque fé todos nós temos. Para levantar de manhã eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar que eu vou conseguir ficar em pé. Para pegar um ônibus, né? Nós temos que ter fé, né? Que aquele motorista vai ter capacidade de te levar em algum lugar. Então a fé ela é base. Porém, a fé para justificação e salvação, ela é única. Porque ela é direcionada em uma pessoa e a pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então quando Lutero descobriu isso, ele era um sacerdote romano. Era um monge, parece. Isso, um monge. E aí ele descobre, foi lendo Romanos, que o justo viverá pela fé. Tentando entender a cabeça de um católico romano do século XVI, um sacerdote romano como Lutero. O que que isso mexeu com Lutero? Porque a gente pode dizer que havia um pensamento comum, quase hegemônico, dentre os católicos daquela época. Por que que isso foi tão revolucionário? É porque ele começou a ver que a própria igreja, ela se enriquecia e o povo empobrecia. Isso. E ele começa a ver que aquilo que era dado para o povo, ou aquilo que era oferecido ao povo como um pagamento, ele começa a ver que foi dado de graça. Então, até numa das suas 95 teses, ele fala sobre isso. Como que eu posso comprar alguma coisa que foi de graça? Desculpa a expressão, né? Mas chega a ser burrice, né? Se eu posso te dar um carro, para que que você vai comprar esse carro se eu quero te dar? Eu quero te dar, eu estou te oferecendo. Deus ofereceu gratuitamente a salvação aos homens. A única coisa que o homem precisa de ter é crer. Só isso. Agora não, eu preciso de pagar um preço. Eu preciso de comprar, eu preciso... Que isso, gente? Aí sola feeder mistura com sola graça, né? Exatamente. Na realidade, os cinco solas, eles estão muito interligados um ao outro. Todos eles, sem um o outro não funciona. Todos eles estão entrelaçados. Por isso é que é bonito. E hoje em dia, infelizmente, e é até bom a gente estar nesse programa e os outros que vocês estão fazendo. Quero parabenizar a Rede Super por essa iniciativa, você, Pastor Cássio, porque isso é muito importante. Trazer para os dias de hoje o que que esses homens defenderam. Porque hoje nós estamos perdendo essa referência. No caso, tentando fazer uma analogia do que você disse, seria mais ou menos o seguinte. Alguém descobre um medicamento para curar uma doença até então incurável. E essa pessoa está dando de graça esse medicamento. Só que tem outra pessoa que está vendendo o medicamento, que efetivamente não dá a cura. Mas ela está lucrando com esse medicamento falso. E um descobre, um pesquisador descobre, não sei o medicamento, vou dar de graça. Aí alguém começa a difundir isso, o que está vendendo o remédio falso, vai tentar se voltar contra o que está oferecendo o remédio de graça. Foi isso que aconteceu com o Lutero. Isso. Só que na época de Lutero, a igreja estava tendo muito sucesso com isso. Porque infelizmente o ser humano, ele ainda é igual aquela máxima, né? Eu só acredito vendo. É, Tomé. É, a pessoa precisa de ver para crer. Por isso que Jesus falou para Tomé, toca aqui, agora. Ah, meu Deus, né? Deus meu e tal. Aí Jesus falou assim, porque você viu, você creu. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ele está falando, tem muita gente que é mais feliz do que você porque não viram e creram. Então, na realidade, nós precisamos tomar muito cuidado com essa materialização da fé. Só depois que eu vejo, eu vou acreditar. Porque se for assim, e na realidade, nós estamos desviando do Cristo por causa disso. Porque ele é invisível, mas real. A obra de Deus, na sua boa parte, o próprio Deus, ele é invisível, mas real. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Ainda bem que o Lutero resgatou isso, né, pastor? Resgatou. Porque o Sola Fida diz assim, eu não preciso de comprar, eu não preciso de fazer uma boa obra para ser salvo. Eu sou salvo pela fé em Cristo. Pastor Wellington, voou o tempo, mas foi muito bom. Tentamos sintetizar em pouquinho tempo, Sola Fida, mas foi muito bom. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. E agradeço também a você que assistiu esse papo com o pastor Wellington, essa entrevista sobre Sola Fida. Quero agradecer por estar assistindo o nosso programa Mente Aberta e por estar aqui na Rede Super, sempre inspirando a sua vida. E te convido a continuar nos acompanhando nos nossos programas Mente Aberta. Que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo. Mente Aberta Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.